Tá bom, tá bom, eu sei, eu sei que eu tô viciado nesse jogo, não me julguem, mas cara, tá muito legal e eu tô evoluindo bastante e hoje eu vim mostrar pra vocês o meu ápice, tudo que eu consegui aqui no Soul War e já começo mostrando pra vocês isso aqui. Eu estou como um Vastolorde, cara, eu tinha mencionado no último vídeo, eu acho, não sei, que eu tinha a intenção de ser um Adjuka, porque o Adjuka tem uma forma humanoide, na minha cabeça eu tinha dito isso porque eu achei que o Adjuka virava o Vastocar, mas pela lógica é Vastolorde, Vastocar e o Vastocar tem uma aparência humanoide. E não só isso, o Vastocar, pelo menos na lógica, já que aqui no jogo o Vastolorde é mais forte que todos os outros, o Vastocar deve ser mais poderoso ainda. Então foi essa a missão, cara, me transformei em um Vastolorde e hoje eu vou me transformar no ápice até então que é o Vastocar. Antes, eu quero mostrar pra vocês aqui o poder de um Vastolorde. Como eu falei, eu virei um Adjuka, só que eu curti, curti bastante. De princípio, curti mais que Vastolorde, mas o que acontece? Como o Vastolorde, como eu disse, é mais forte, tudo eu resolvi modificar, voltar aqui pra ser um Vastolorde. Como é que eu fiz? Eu comprei aqui o Regress Evolution, você pode comprar isso aqui com moeda do jogo lá no 7-Eleven, beleza? Então eu tô aqui como Vastolorde, vou mostrar pra vocês todas as skills. A árvore de um Vastolorde é desse jeito, você começa comprando aqui, né, a primeira parada, como sempre. Tem aqui alguns poderes, Garganta, Hollow Sense, High Speed Regeneration, que é muito bom, Monstro Oceiro, que também é da hora, e o Monstro Roar. Pra cá, tem skills de movimentação, Flash Step, temos também Stomp, temos também Slam e Air Cutter. Vou mostrar todos pra vocês, antes da gente ir pra forma final aqui, que é o, calma lá, aqui, o Vastocar Evolution. Você precisa ter Rank 25 pra conseguir. Então, a primeira forma aqui, deixa eu só ativar o som pra ficar mais legal, né, e tira a musiquinha. Temos aqui, então, o Monstro Oceiro Roar, que diferente do anterior, esse aqui dá damage, cara. E é bem absurdo também, né, o Gliton de uma fera incontrolável, indomável aqui. Calma, deixa eu subir aqui pra ficar um pouco mais fácil da gente mostrar, pros Hollows não atrapalhar. Mas ele subiu também, tá, calma aí, Stomp, toma, um pisão, consegui aplicar. Esse Hollow aqui, que é um Adjuchar, né, eu sempre pronunciei assim pra não errar. Ele já é um pouquinho mais chato de lidar. Aqui, eu acho que a gente consegue mostrar, a gente sobe aqui, pula boneco, isso, pula boneco. Tá, ele parou ali, tudo bem, pagamos o micão aqui. Calma, 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 o Slam é aquele golpe com as garras. Toma, toma, e nossa, ele realmente é muito forte. Como eu testei o Adjuchar, e agora eu tô testando o Vassokai, eu consigo confirmar pra vocês que ele é muito mais forte. Com poucas skills, eu derroto esses Hollows aqui. Eu vou ativar até o Hollow Sense, e eu vou usar aqui o Stomp. Ah, safado, cara, vocês são muito chatos por conta disso, toma. Beleza, não deu tanto damage, deu bem pouco, calma lá. Monstro Oceiro, toma, derrotou, deu hit kill. Então, é muito forte um Vastor Lorde, cara, é muito, muito forte. O Slam é difícil de mostrar porque esses Hollows, eles já vêm pra cima de você com raiva, com fúria, e você não consegue testar o damage, cara, mas tudo bem. Ok, faltam então mais duas skills. Vamos ver aqui o Slam e também o Arm Cutter, é, dos skills de damage, no caso. E temos também o High Speed Generation. Então, Slam, toma, toma. Ok, ele dá com a garra e depois bate no chão. Ok, o Ur-Curter é o mais carinho de todos, e ele é da hora que ele dá um teleporte, velho. E acerta, então é sempre um damage garantido aqui. Ah, vocês são muito chatos. É mais fácil lutar contra os menos grandes do que contra esses Hollows aqui, eles são muito chatos. Beleza, bom, vou fazer o que eles querem. Vou deixar eles me atacarem, que daí eu vou conseguir mostrar pra vocês o High Speed. O High Speed Regeneration, no caso. Então, Slam, ok, conseguimos. Monstro Oceiro, toma, cancelou meu ataque, maldito seja você. E a gente toma menos damage pra ele. Olha o pouquinho damage que a gente tá tomando aqui, cara. É absurdo. Derrotamos, muito fácil. Beleza, eu preciso tomar damage, mano, pra algum Hollow, pra gente poder regenerar. Mas esse negócio aqui, essa skill, regenera mais ou menos metade do seu Life. Pouco menos de tudo, né? Pouco menos o Life total. Deve ficar mais ou menos com aquilo ali que vocês viram. Eu vou deixar ele me bater aqui, pra gente poder conferir. Beleza? Então, calmou, calmou. Isso. Calma, Hollow Sense e Slam. Ah, mano, não adianta, não adianta, não adianta. Eu nunca consigo testar. Olha isso, metade do Life. Metade. Toma. Quase deu Hit Kill. Beleza. Tá bom. Já tá bom. Já dá pra gente poder ter uma ideia aqui. E claro, tem o golpe aqui do botão direito, que é uma mordidona. Então, Regeneration, a gente usa aqui. Parece que eu sou um Titã, né, velho? Tô regenerando igual um Titã. E foi. Regeneramos o nosso Life. Agora é o momento. É o momento da gente ativar a forma suprema. A gente conferiu tudo aqui. Vamos comprar o Vastocar. Tem uma aparência humanoide, finalmente, né? Não que eu já não tenha visto. Mas agora vocês vão poder ver. Então, vamos lá. Compra aqui. Compramos. E é o momento. Cara, isso aqui pra mim é inédito. MISC, Vastocar, Evolution. E é agora. T, S, A, W, S, D, S, W, A. Vambora, vambora. Vamos fazendo a sequência aqui, sem errar. Pra gente poder ir rapidão, na tranquila. Beleza. Vai, vai. Mano, que agonia eu tenho de errar esse negócio aqui. Por mais que seja sempre o W, A, S, D... Ferrou, ferrou. Foi, foi. No final das contas foi. Nossa, que medo. E tá lá. Nossa Senhora. Cadê o rosto do meu boneco? Eu não consigo ver o rosto do meu boneco, velho. Eu queria ver o rosto. Mas estamos transformados. Vamos ver o Moveset? Stats. A gente tem aqui mais alguns pontinhos. Nossa Senhora. É praticamente a mesma coisa de um Adjuka. Beleza. Deixa eu ver se são as mesmas skills. Garganta. Tá. Compre esse aqui primeiro. Beleza. Temos o Garganta. Temos também aqui o Bala. A mesma coisa do Adjuka. Heavy Bala. Mesma coisa. Beleza. Bala Barrage. Acho que é a mesma coisa também. Vasto Carcero. Já é um Cero diferente. Overcharger de Cero. São várias skills aqui que são parecidas, mas um pouco diferente. É. A maioria aqui é quase a mesma coisa. Beleza. Sobrou aqui 14. A gente pega aqui, então, o Flash Step. A gente pode pegar aqui, então, Diagonal Cut, Multicut. Deixa eu ver o que mais aqui, cara. Blade Storm. Será que a gente consegue pegar? Cara, vou pegar. Tá. Não consigo pegar. Vou pegar. Ah, precisa de Speed. Eu não tenho Speed. Tá. Beleza. Então, você. Não. Vou pegar você. Pierce. Release. Trush. Vou pegar esse aqui também. Sword Adapt. Eita, esse aqui não já vai... Não dá, não, cara. Já não dá, não. Então, deixa eu ver. Você. Maravilha. Você. Equipei tudo. Vamos conferir cada uma das skills. Pra gente poder ver se é forte ou não. Bala. Toma, toma. Ô, da hora. Tem as paradas meio avermelhadas, velho. Quando eu tava como a Jukar, não era com esse negócio meio avermelhado, não. Tô gostando. Tô gostando do que eu tô vendo. Sai daqui, rola. Bala Barrage. Legal, legal. Calma aí. Esse Vasto Carceiro, eu não admito que esse Hollow atrapalhe. Dá um pulinho. Dá um pulinho, boneco. Tem cooldown de pulo nesse jogo. E essa coisa me incomoda, me irrita. Beleza. Não pulou. Vasto Carceiro. Nossa. Meu amigo, é forte. É forte. Tudo bem que eu usei, né, outras skills. Uma curiosidade. Vamos ver. Vamos ver se o Vasto Lorde é mais forte que o Vasto Car. Por quê? Porque o Cero do Vasto Lorde derrotava a Hit e os NPCs aqui. Tô curioso a respeito do Vasto Carceiro. Depois a gente vai conferir. Temos então o Heavy Bala. Toma. As skills são parecidas. Só que, quando você tá de Jukar, a cor das skills vão de acordo com o seu Reiatsu. Tava amarelo. Porquanto o meu Reiatsu é amarelo. Era até por isso que o meu Hollow era amarelo. Agora tá com um vermelho, né? Bala Kick. Uou. Tá. Eu deveria ter usado um pouco mais de perto. Spling Blitz. Ok. Esse daqui eu já sabia que tinha. Certo. Trust. Beleza. Multicut. É o golpe aqui com a espada, né? Beleza. Arma ou Generator. Só faz alguma coisa? Não faz nada. Oxe. Não faz nada essa skill. Tá. Hero Release. Também não fez nada. Ok. Morra. Morra. Morreu. É bem forte também, cara. É bem forte também. Vamos testar então o Vastocar Cero. Vamos vir aqui naquele ali mesmo. Será que vai dar hit kill? É o momento da conclusão. Vamos ver se vai derrotar esse Hollow ou não. Derrotou. Eita. Gostei. Tomou hit kill. Mas pera. Eu não sei se ele tava full life ou se ele tava low life, né? Porque ele só apareceu aqui do meu lado. Aí agora bateu a curiosidade, né? A gente não tem mais aquela parada, o Hollow Sense, pra gente poder ver se ele tá full life, se ele não tá full life. Mas essa skill aqui, o Armor Generation, me deixou um pouco chateado, cara. Porque eu não sei usar. Não faço ideia. Nem o Hero Release. Na verdade, o Hero Release, eu até tenho uma ideia. Geralmente quando eu entrei como Adjuka no servidor, eu tava com um life a mais. Algo assim. E daí, o que aconteceu? Quando eu usava esse Hero Release, acontecia um efeito. Algo assim. Mas o Armor Generation nunca usei. Não sei como que funciona. Se você souber, comenta aí, ó. Temos aqui, então, um outro Hollow. Também não sei se ele tá ou não tá full life. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar. E vamos ver o que vai acontecer. Se der hit kill, beleza. Talvez ele, né, dê hit kill mesmo em quem tá full life. Se não, a gente vai ficar com essa dúvida. Mas, mano, vamos fazer de conta que dá hit kill e vamos ser felizes. Então, beleza. Travamos ele aqui. Mas o efeito é da hora, hein. Oh, ele tancou. Mas tudo bem que esse aqui é um Adjuka. Adjuchar. O outro era um Hollow normal. Tá, pera. Bala. Beleza. Bala Brage. Não conseguiu usar. Pera aí. Kicks Bala. Esse aqui a gente não viu direito. Tomou? Toma, 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 toma. Da hora. Da hora, da hora. Tá. Eu acho que realmente não deve dar hit kill. Porque ele tancou bastante. Olha o efeitinho da nossa espada aqui do Rei Ato, cara. O negócio vermelho com o azulzinho do lado. Gostei. Cara, a gente tá em um nível muito absurdo. Eu queria ver o rosto do meu personagem, mas eu não estou conseguindo, velho. Eu vou dar um jeito de ver o rosto do meu personagem. Tem que ter algum jeito. Beleza, tô de volta. E essa aí é a nossa aparência, cara. É badass demais. Deixa eu tirar esse acessório aqui pra gente poder ver sem. Olha o estilo do maluco. Gostei, velho. Gostei demais. Então tamo aí de vastocar. E a propósito, depois que eu resetei o servidor, voltei em outro serve no caso, tá aqui a parada do Riero que eu falei. Pelo que eu vi, o Armor Generation é pra gente criar essa armadura aqui de Riero. E o Riero Release é pra gente, digamos que, liberar. Então tem um Hollow ali. E vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu vir aqui. Shift Lock. Ativa de novo. É, tava bugado. Não sei por que eu não tava conseguindo aquela hora. Ó, tem um Hollow ali. Eu vou testar duas coisas. Vasto Carceiro pra ver se ele vai morrer ou não. O Hollow, vem pra cá. Aê, calma aí. Eu consegui subir. Volta aqui. Eu acho que é Player. Será que é Player? Não. Não é não. A movimentação diz que não. E toma. Não deu Hit Kill. Então realmente, aquele Hollow que a gente derrotou Hit Kill, é porque ele tava com Low Life. Então beleza. Tem aqui ó, Riero Release. A gente faz isso. Ele dá meio que uma stunada. Quebra defesa e tudo mais. Interessante. Beleza. E de novo, eu não consegui usar esse aqui direito. Toma. Ah, cancelou. Maldito seja você, Hollow. E o Armor Generation era pra gente tá usando aqui e regenerando o nosso Riero. Mas não tá regenerando. Ou seja, tá bugado. Beleza? Mas como eu falei, melhor que arrancar... Melhor que... Não, arrancar é a base, né? Melhor que o Adjuka, Adjuchar e Vastor Lorde. A gente vai ficar na dúvida se ele é melhor ou não. Bom, eu prefiro utilizar aqui espada. Eu acho mais fácil. Toma. Beleza? Derrotamos um ali. Burrage. Ah, velho. Por que eu nunca consigo usar esse aqui que eu quero, velho? Pelo menos todo mundo já viu como é que ela funciona, né? Pelo menos. Toma. Beleza? Ah, mano. Lutar contra a Hollow é um inferno. Cara, um inferno. Meu Deus. Meu Deus. Eu prefiro enfrentar menos grande do que esses Hollow. Mas pelo menos a gente dá dano pra caramba, né, velho? Pelo menos isso. Enfim. Vocês também viram como é que funciona o Balaborage. A gente só não conseguiu testar nenhum Hollow porque eles são muito, muito chatos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conferimos então como é que funciona um Vasto Lord e um Vasto Car. As duas últimas formas. O Adjuka é level 15. Mais tranquilo de conseguir. Então não importa tanto. Beleza? É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E free. 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 Tchau.